A TV Surdo e a Mudefa rubricaram em Maputo um acordo de parceria para a produção de programas televisivos sobre saúde sexual e reprodutiva, com o objetivo de garantir um maior acesso à informação sobre este assunto, sobretudo para as pessoas com deficiência auditiva. Na ocasião, os representantes das duas instituições enalteceram a importância do acordo para esta camada social. A maior parte dos programas em saúde sexual e reprodutiva e em saúde, no geral, não são inclusivos. Portanto, existem várias camadas sociais que não são incluídas nestes programas, especialmente no caso da pessoa com deficiência. Para a saúde sexual e reprodutiva, vamos incluir outras atividades, porque, como sabem, as mulheres e adolescentes com deficiência têm dificuldades em cuidar da higiene corporal. Nós pretendemos, sobretudo, dar mais informação, para que as pessoas tenham mais informação sobre os seus direitos sexuais e direitos reprodutivos. Aqui estamos a dizer que a pessoa com deficiência também deve saber que ela tem um direito a decidir. A primeira fase do acordo vai até dezembro deste ano, havendo possibilidade de alargar o prazo. Nós estamos vindo a trabalhar com a TV surda há bastante tempo e este acordo vai nos permitir trabalhar de uma forma mais sistemática na produção de conteúdos em saúde sexual e reprodutiva e direitos, em foco para adolescentes e jovens. Mas também pretendemos que estas rubricas, estes conteúdos em sexualidade que vão ser produzidos sejam abrangentes e integrais. Portanto, vão incluir tanto pessoas com deficiências como também pessoas no geral. De acordo com o censo de 2017, em Moçambique existem mais de 68 mil pessoas surdas. De acordo com o censo de 2017, em Moçambique existem mais de 60 mil pessoas no geral.